O Senado está fazendo a sua parte, foi aprovado na CCJ a modificação, de modo que se tivesse uma vacância do cargo de presidente e vice-presidente esse ano, nós teremos eleições diretas. Mas isso ainda depende de duas votações no plenário do Senado, vai à Câmara dos Deputados, também duas votações na Câmara dos Deputados, depois de passar nas comissões. Ou seja, tem um grande trajeto pela frente para que isso seja implementado ainda esse ano. É provável? É possível? É possível. Basta vontade política para fazê-lo, tanto no Senado quanto na Câmara. O fato é que aqui no Senado os senadores querem aprovar essa PEC para que nós possamos ter a possibilidade de quem estiver no comando perder o mandato. Nos últimos, ou nos primeiros, ou nos primeiros três anos de mandato, possamos ter eleições diretas e não mais eleições diretas. Eu entendo que é a população que tem que escolher o nosso presidente, o nosso vice-presidente. É uma questão importante, é uma questão de cidadania também, os eleitores escolherem quem deverá conduzir o nosso país. Legenda Adriana Zanotto